Salve, salve, minha tropa linda, empreendedor raiz na voz, Cris Monteiro falando E no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês a tabacaria, tá? Ó, nosso pontinho fica localizado aqui em frente o Unapark, não tem mistério, tá? Em Cabo Frio, Rio de Janeiro Vou trazer vocês aqui na loja pra conhecer a nossa loja Top demais, tá? Isso aqui é a nossa loja de varejo, tá? E você que tá buscando fornecedores pra sua loja Você que tá buscando fornecedores pra sua loja, não tem mistério O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo E você vai ter acesso a todos os fornecedores 100% completo Do que abastecem aqui o meu estabelecimento Tanto na parte de tabacaria, biscoito, quanto bebidas Eu te ensino tudo e te passo o caminho de cada fornecedor, tá? Não tem mistério Essa daqui é a nossa loja, parte de varejo Aí estamos indo aqui pro galpão aqui no atacado, tá? Esse daqui é nosso humilde galpão de atacado Onde eu vou tá te apresentando aqui Produtos de alta rotatividade Esse aqui é o isqueiro cartelado, tá? Isqueiro de cartela, isqueiros chamam de cartela Você vai encontrar na lista de fornecedores, tá? Por apenas R$ 7,00 a unidade, tá? E você encontra também isqueiro de caixa na lista de fornecedores Por apenas R$ 28,00, R$ 26,00 Depende da sua negociação com a fábrica Isqueiro Chama, tá? E se você quer comprar essas mercadorias O link tá aqui embaixo Na descrição desse vídeo Da smimportadora.com Você quer comprar barato Vai comprar caixa de maçarico no preço bom Vai comprar caixa de isqueiro Vai comprar cartela de isqueiro E além de tudo isso Você encontra outros produtos de tabacaria Também no site da smimportadora, tá? Então no vídeo de hoje eu apresentei aqui pra vocês a nossa loja Nosso humilde depósito aqui, tá? Onde você vai tá comprando mercadorias com a gente Ou comprando aí a minha lista de fornecedores, tá? E se você quer comprar a minha lista de fornecedores O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo E você vai comprar com o menor preço do Brasil, tá? A gente já sabe há muito tempo Que o isqueiro é uma ótima fonte de renda Então vem com a gente Se você quer comprar barato não tem mistério Clica no link que tá aqui embaixo Na descrição desse vídeo E vambora ganhar dinheiro